não é possível que a vida seja tão difícil assim eu aprendi algo que deveria ter mudado a minha vida uma tal de lei da atração mas parece que só pior é que nada dá certo se algo não está fluindo na sua vida como você gostaria é bem provável que esteja cheio de crenças limitantes aí isso limita o seu sucesso limita a sua felicidade as suas realizações e principalmente a sua realização pessoal Oi Lari eu sou você